Só quero dar uma volta com você Só quero dar uma aqui em sua rua Nosso amor é bem bonito de se ver Tô aqui lhe esperando sob a luz desta lua Outras voltinhas darei se tiver vontade De passear em outras partes da cidade Não abro mão de dar uma volta com você Só quero dar uma, só quero dar uma Outras voltinhas darei se tiver vontade De passear em outras partes da cidade Não abro mão de dar uma volta com você Só quero dar uma, só quero dar uma